Oi, casada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu não sei se eu tô bom, se eu tô ruim, se eu tô mais ou menos ou se eu tô numa situação que se levantar a mão Jesus puxa. Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita, fuma do céu, da internet de pintar o cabelo de azul. Eu quero sair daqui com o meu cabelo que nem aquelas bonecas da China, do cabelo azul que ninguém sabe a procedência, que personagem que é, que nome que é a boneca mas a mãe pega, compra e tuça na fia. Porque pobre assim, né, que a mãe tuçava a boneca da minha irmã. Ai, fuma, eu queria que tuçasse a boneca de mim. Mas dava pra meu irmão fazer ela brincar com aquelas bonecas do cabelo azul, verde, cor e rosa que ninguém sabia de onde que tinha vindo. Pareciam uns gremlins, que lembram do gremlins e tá no grupo de risco, viu? Gente, o que que eu ia contar pra vocês agora? Ai, eu falo que eu esqueço de que foi por causa dos seis, mas eu preciso agradecer a vocês que vocês têm mandado muita, mas muita receita pra mim mesmo, fuma. Só agora, no final do ano, deve ter vindo, acho que umas 37 receitas só com gelatina. Que nós que é pobre é assim, né, fuma. Não é que quer fazer uma receita mais chique pro final do ano pra família? O que que nós faz? Faz receita com gasolina. Gasolina não. Ai, fuma, imagina. Gasolina pra família. Até tem família que merece gasolina sim. Não vou mentir que não tem, mas tem. Faz receita com gelatina. Entulsa a gelatina na visita. Mas hoje não é receita com gasolina nem com gelatina, fuma. É de ficar com o cabelo azul. E eu, antes de mais nada, eu quero mostrar aqui pra vocês o vídeo da mulher com o cabelo dela fica azulzinho, fuma do céu. É da cor do sovaco do smurf, pra não falar besteira. Porque esse canal é de família, né? É sim, fuma. Um canal louco de família. Vamos assistir o vídeo junto aqui. Quer ver só? Põe aqui, produção. Esse dia eu falei produção no vídeo, teve comentário. Nossa, mas o fuma tem produção? Ai, como você não merece essa produção, fuma. Um dia eu entendo, vocês vão ver só. Quero catar um chicote bem comprido, ó, fazer estralar na costa da produção. Vocês vão ver. Ensinar a produção dançar shot na minha unha. Ó, vamos ver o vídeo aqui, fuma. Vocês estão muito faladeira demais, ó. Já tá correndo o vídeo e até agora nada. Ó lá, ó. Pegou um repôio. Um repôio roxo, tem que ser. Ficou sem mistura, né? Vai ter que caçar preá na rua agora pra poder comer alguma coisa. Colocou lá na água e pôs pra cozinhar. Nem que acabe o gás. O importante é a boneca tá com o cabelo azul, né? Vamos lá, vamos ver. Cozinhou bem, cozinhou. Agora tá colocando no borrifador daquele de espirrar as coisas assim. E ela vai pintar o cabelo dela, ó. Vocês estão vendo lá, fumbá do céu? Tá espirrando azul. Quer dizer, ó lá, ó. Quer ver? Ó lá, a mulher ficou que nem uma periquita do deserto. E é assim que nós queremos ficar também. Quero sair daqui assim, querida. Jogando meu cabelo azul que ninguém vai acreditar. Vou ser conhecido como a cacatua do YouTube. Mas, gente, eu tento fazer essa receita. Então que vocês viram que ela existe. Se inscreva nesse canal, meu Deus do céu. Não seja, ó. E tem gente que não tá escrito que, ó. É um jaguara. Quem já tiver escrito, aperta o joinha pro YouTube. Vê que vocês gostam desse vídeo. E chamar mais gente que precisa pintar o cabelo azul. Aliás, por que a pessoa só pinta o cabelo de azul? Deve ser fogo na beira, né, gente? O quê? Não sei por que que pinta. Mas nós estamos aqui pra pintar também, fumbá. Linda loira japonesa. Quer dizer, linda azul japonesa. Ai, não. Labirintino. Aperta o sininho pro YouTube. E avisar vocês quando tem vídeo novo, fumbá. E vamos pintar esse cabelo agora, querida. Ó, primeiro eu peguei aqui um cardeirão. Um cardeirão egípcio da época que Cleópatra cozinhava repolho pra festa do morango que havia lá no Saara. Cleópatra era triste. Então vamos encher de água aqui? Tô enchendo aqui, viu? É água do Rio Nilo, querida. É uma água que tanto serve pra beber, fazer comida, limpar a chão ou curar a ferida. Então se você tiver com uma frieira brava, é só lavar o pé nela. Sabe aquela frieira quando tá até esbranquecendo o vão do dedo? Ai, creio deus pai. Com seu pardal vim picar o vão do seu dedo, ele cai duro e preto pra trás? Chega a tordoar o pardal. Ó, tá aqui, fumbá. Tá cheio de água. Não dá pra mostrar pra vocês, porque senão vai cair. Vou colocar aqui no fogo. Vou acender aqui. Enquanto eu vou contando pra vocês. Então, deixa eu tirar o repolho. Eu paguei R$1,55 no repolho roxo, fumbá. Tem que ser roxo. Se for um repolho que tiver verde ainda, você bata nele, bata, bata. Olha que você vê que ele ficou roxo de tanto apanhar. Mentira. Se o dono mercado pegar você batendo nos repolhos lá no mercado, é perigoso ele bater no C. Você sair de lá escorraçado que nem cadela com fome que entrou dentro do mercado e foi pra padaria roubar carne. Não, na padaria tem pão, né? Mas a cadela é jaguara, ela rouba pão também. Vamos dar uma picotada nele? E já vou jogando aqui na água pra ir ferver, né? Porque não tem segredo. Vai dar certinho essa tinta de cabelo, que a velatom vai chegar a chorar sangue hoje. Chorar sangue azul ainda, que é o sangue da rainha, né, querido? Eu, a única vez que eu quase tive o sangue azul, foi uma vez que eu bebi aquela bebida azul. Sabe aquela bebida que a turma bebe, que é gostosinha? Você vai bebê-lo, vai bebê-lo, vai bebê-lo. A hora que você vê, você não sabe nem que mundo você tá. Você tá no mundo da lua. Alô, que planeta tem um chumão? Quem lembra do Luca Silva e Silva tá no grupo de risco, viu? Gente, ai, será que não é muita água que eu coloquei? Ah, deixa eu tirar um pouco de água aqui, que eu quero que a minha tinta fique concentrada. Nossa, sorte que eu lembrei, fubá. Eu tava esquentando quase uma caixa d'água. E vamos picando aqui. Eu vou picar esse repolho bem picadinho, bastante repolho, que eu quero o meu cabelo teneno de azul. Então, voltando lá no assunto que vocês não deixam falar. E bebi, bebi, bebi aquela bebida azul no outro dia, gente do céu. Eu obrava verde. Verde, ai, que meu Deus, eu pareci uma vaca. Tem até um vídeo no canal, gente, se vocês quisessem dar uma olhada aqui depois. Ai, vocês veem a situação que eu passei, é um vídeo antigo. Meu, criei vergonha na cara, eu nunca mais bebi que negócio. Ai, gente, eu mereço um like, né? Eu tô gastando aqui um repolho. Podia tá fazendo um refogadinho, mastigando agora, estralando que nem capim na boca de vaca. Mas tô aqui fazendo vídeo pra vocês, pra nós poder saber da verdade da internet. Pra não deixar a turma enganar vocês. Que ultimamente vocês estão passando muito de inocente nesse mundo. Bom, tá fervendo aqui, fubá. Vamos deixar fervendo. Bem fervido, querida. Como esse cardeirão aqui não tem tampa, eu vou tampar com essa outra panela aqui, porque na casa de pobre é assim, né? É uma panela cobrindo a outra. Então já fica aqui uma tampa improvisada, fubá. E vamos esperar ferver. Pronto, gente, já ferveu aqui. Deixa eu até desligar. Mas vou deixar tampada aqui do jeito que tá. E vamos esperar deixar descansando uns 10 minutos, que é pra poder esfriar. Que se eu passar esse negócio quente da cabeça do jeito que tá, eu vou sair correndo e gritando que não vai caipora pro meio da rua, né? E eu não posso fazer isso, fubá do céu. Não posso cozinhar meus piões, credo. Já são, tô criando eles. Vamos esperar descansar aqui então pra esfriar. E já volta, fubá. Espera aí. Pronto, já se passou um tempo aqui. Deixa eu pegar aqui. Ui! Ai, ufa do céu. Tá quente ainda. Olha, chegou a perder a impressão digital. Tome muito cuidado com essa tinta que é perigosíssima, querido. Essa tinta de cabelo aqui o Abner Matias colocava quente no cabelo das caloteiras que ia lá no salão dele. Não, mentira. Ele jamais faria isso. Olha, fubá, já tá o card aqui, ó. Só ficou o ciúme do reponho. Agora eu vou pegar um borrifador aqui. A sorte que tem um borrifador aqui em casa é que tá praticamente limpo, fubá. Só foi usado pra tacar veneno nas coisas. Não há de cair meu cabelo, né? Não, mentira, gente. Tá limpinho. Mas se fosse veneno também não ia acontecer nada. Porque a mãe antigamente, o que que ela fazia? Ela pegava aquele veneno da Neucide e servia pra matar barata, carrapato, prear, lagartista, aranha. Tacava no cabelo nosso, pop, 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 pop. Colocava um lencinho na cabeça e tacava nóis no salto. E mostrava varinha ainda. Se nóis escapasse dali, nós levava varata. A pior aíada ficava que era só tosse. E eu ali com a cabeça mordendo, vontade de coçar e não podia. A mãe era capaz. Então se não cair o meu cabelo nessa época, querida, hoje em dia pode passar até detefon. Que não vai acontecer nada. Então eu vou colocar aqui o líquido, fubá, pra lá poder pintar meu cabelo. Olha lá, ó. Tá caindo aqui já. Gente, essa coisa não era pra ser azul? Ah não, não é possível um negócio desse. Eu não lembro se no vídeo que nós assistimos no começo era azul. Olha lá, eu coloquei em tudo. Esse resto de repôs que tá aqui, ó. Dá pra temperar e comer ainda, fubá. Se abusar, dá pra pintar minha tripa e meu bolso de azul ainda. É pro sofá de tacar o sal aqui. Gente, mas tá roxo. O que será que eu fiz de errado? Será que o problema é essa sujeira que tá no meu fogão? Que na verdade não é sujeira. Isso aqui é... Não sei o que que é, gente do céu. É aquele negócio que a gente corre limpar a hora que a visita chega do nada na casa, né? Bom, agora é a hora da verdade, fubá. Diz que é só espirrar no cabelo. Vocês viram a mulher fazendo lá. E nós vamos sair daqui azul que nem maritaca do zoológico. Aí eu quero ficar com a cabeça bem azul, querido. Começar por aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Pra vocês poderem acompanhar certinho. Pera aí, de frente não. Porque senão vai espirrar no meu zóio. Meu zóio vai ficar azul que nem o zóio da Xuxa. Eu não quero ficar com o zóio azul, fubá. Não hoje. É agora que vai ficar azul, fubá. Vou espirrar, vou espirrar. Pera aí, gente. Mas parece que não tá ficando azul. Será que tem que espirrar bem forte aqui? Olha, pertinho do cês aqui, fubá. Bem na mexinha. Eu quero ficar com a mexinha azul. Fubá. Vocês estão vendo algum cabelo azul aqui, fubá do céu? Não. Olha lá. Tá cheirando repõe, mas não tá azul. Ai, eu quero encharcar uma mexe pra lá e ver. Fome iludido, fubá. A mulher me deu pra lá e de novo. E brincar na mão aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Vocês estão vendo alguma coisa azul aqui? Meu Deus. Ai, fubá. Pois não valeu uma paçoca na chuva. A mexe do meu cabelo tá com sabor de repõe, fubá. Eu achei que ia terminar esse vídeo azul. Eu tô terminando roxo, mas de vergonha. Gente, mas eu espero que você tenha se divertido esse vídeo. Ai, tá caindo meus olhos. Vai ficar azul. Eu espero que você tenha dado risada. Vocês viram, ó. Que mais uma mentira da internet foi jogada por água abaixo. Mas eu não mento pra vocês. Ai, se ficasse azul, gente do céu. Eu ia sair fazendo sucesso agora. Ia colocar até no pelo do suvaco. Imagina o suvaco azul, querida. Diz que tem um negócio de pintar suvaco de azul. Se vocês quiserem, eu trago aqui, ó. Tô com o pelego esperando a tinta. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Você acha de... Ai, meu zóio. Você acha de divertir. Traga mais gente pro canal. Isso é muito importante. Nossa. Fedendo o repolho puro. Aqui do lado tem dois vídeos. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. do céu. Porque o pobre se vira. Ó, ainda tem um pedaço aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.